Fala galera, como é o Smite? Tudo com o Peck e mais um vídeo... Uuuuh... Fala galera, aqui fala o Peck e que jogo a gente vai jogar hoje, moço? Hoje, galera, vamos jogar um jogo chamado Failman, que era um super-herói que em vez de ele ajudar, ele acaba fazendo as coisas piorarem, moço. Ele é meio que atrapalhado. Rapaz, esse aí então é o contrário do super-herói, vamos ver então como que vai funcionar esse jogo. Vamos ver então, vamos lá, então é o play, 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 play... Play, 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 best games to play twice. Olha, começou, ó. Eu sou esse cara aqui, ó, o Failman e... Bonito, hein? Bonito... O que tem de boniteza, tem de burra ali. Então bonitão, super-herói bonitão, fortão e... Ó, foi ao menos o herói que cai, vamos lá, começar. Não, o herói que cai não, o herói que erra, né? É, aqui ó, tá aqui o cara no banco, sem dinheiro, com a maleta aqui triste, o que eu tenho que fazer? Clicar aqui, mudou nada. Vai dar dinheiro pra ele, né? Ser um super-herói, ser um banco, na verdade? Fica um banco, onde eu tenho que clicar aqui? Esse aqui é ponte de clica, tem que saber o lugar certo pra clicar. Uai, o negócio me deu uma dica ali, hein? Uai, o que é isso? Ele quebrou o banco pra pegar dinheiro pra entregar pro cara. Ó, ele não é failman não. É, ele é failman não, ele roubou o banco, então... Meu Deus. Ah, esqueci esses detalhes, hein, se me perdoa. A polícia tirou o cara da... Olha, a menina que é balão, eu acho, que é gás zéreo. É, gás zéreo. Ah, ele quer balão, cliquei na... Olha! Mas o failman vai enxergar o balão, eu sei, ele é um cara do bem, hein? É, um cara do bem. Vamos enxergar o balão aqui, meu Deus. Enxergar o balão... Certo que você vai levantar a menininha, clichê demais. Ô, sabia, hein? Ô, clichê mesmo, hein? Clichê, hein, galera? Olha aí, ó, clichê, hein? Clichê mesmo, hein? Vamos que vai pra próxima, galera. Agora tem aqui uma poça, uma mulher... Hum... Vamos ver o que a gente pode fazer. Clica na poça. Clica na poça. Uai, sujou a mulher, tadinha. Clica na mulher pra limpar. Eu tenho que limpar você, mulher. O que que eu limpo ela? Clica em mim. Olha, eu fui embora? Você passou com o carro, uai. Passei pra sujar mais ainda. Não tem isso não, hein, hoje. Sei, galera. Esse failman não é failman, não. Ele não é bobo, hein? É bobo, mesmo. Coitado da mulher, hein? Né? Ó, cara jogando o Mortal Kombat, o Sub-Zaro e o Lukun. O Lukun? Você tem como jogar com a criança? O que que ela quer? Olha, dá pra jogar, ó. Olha, mas o Lukun tá morrendo. Eita! Que que ele fez? Esse failman é um... Nossa, hein. Quebrou o game, hein? É um burro, mas acho que derrotou o Sub-Zaro. Eu acho que eu tô jogando o game, o cara chega e quebra o meu monitor, eu não vou ficar feliz com ninguém, não, hein? Eu também não. E pior que ele tá feliz, olha a carinha dele aqui, ó. Ele ficou satisfeito, hein? Ele ficou satisfeito, hein? Eu acho que o mundo aqui é louco, hein? Ó, tem um incêndio, eu preciso apagar o incêndio. Eu sou o failman. Chegou fumando. Aqui tem um hidrante que eu posso me aqui. Deixa eu ver o que isso aqui é uma mangueira. Agora é só apagar o fogo, peraí. Eita, pê. Apaga o fogo. Clica nesses baldes, será que tem alguma coisa a ver? Não, no hidrante, não. Ei, eu mandou clicar no balde aqui, ó. Eu tô falando aí, vocês perceberam, né? Um cara esperto, né? Peraí, ah não, o que que é aquilo aqui? O que que é isso? Isso é gasolina, failman. Meu Deus. Eu acho que esse failman não é failman, eu acho que ele é maldoso e com consciência limpa mesmo, hein? De proposta, isso aí é desculpa, né? Eu acho que é desculpa. O que que você acha, mano? Eu tô achando. Eu também, hein? Isso aí é desculpa, hein? Halloween, pelo jeito, tem uma bruxa, um zumbi e um vampiro. Eu quero matar o vampiro. Mateu o vampiro, mateu... Olha isso, ele fez bem, hein? Sinceramente. Fez bem, hein, hein, hein? Ó, tô clicando aqui no coisa, ele... Clica na bruxa, então. Mateu a venha. Ah, então era Halloween e bateu em todo mundo. E ele matou todo mundo. Ah, que por um momento eu achei que ele tinha feito a coisa boa, hein? Olha aqui o cara lá no deserto do Saara, sem água, e lá atrás o filme mesmo? Que cara lá atrás? Acho que é o filme, você quer ele mesmo? Eu quero um pouco de água. Isso aí não é onde... Não vem não, filme homem, não vem não, pelo amor de Deus. Já veio. Vai acabar o chão pra procurar água. Olha, foi bem. Foi. Agora só engolei agora. Dá a mangueira, fome. Isso é água? Eu acho que é. Ou é petróleo, que tá preto a água? Ô, Prêmio, isso é ruim? Eu não sei. Agora tá rico, né? Ó, tem um empresário de sucesso, balançando o celular, conversando, pelo jeito. Vou clicar nele. A casa do coragem, pro covarde. Ele tá sem sinal de telefone, ele quer sinal de telefone. Amigo, é fácil, né? Só mandar um raio ali naqueles cabos ali, ó. Foda-se, rapaz, agora eu tenho que descobrir aqui, hein? Onde você tem que clicar, né? Onde você tem que clicar, agora tá meio difícil, hein, filme? Vou ficar clicando nele aqui. Olha! Olha, olha! Chegou no poste. Desceu. Enfia o fio de telefone bem nas costas dele, hein? Ah, não, hein, velho. Ah, não, hein, galera. Pega o telefone dele agora, ó. Agora tem energia. É, bateria, né? Sinal não, ele é bobo, hein, ó. Ah, era bateria, verdade. Você me perdoa. Chegou no ladrão, roubando o banco. Ô, pelo amor de Deus, vamos matar esse ladrão. Vamos dar um jeito que esse ladrão, filha mesmo. Não faz merda, não. Ó, o ladrão assusta, ó. Ó, clica na rachadura. Se ele dá um soco na rachadura, não. Não, 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 não. Ah, não, não, foi ao menos. Ah, não. Filma, pelo amor de Deus. Boa, boa, boa. Fez bem, fez bem. Ah, tá no set de filmar. Ah, já não. Ô, vai ser burro lá longe, hein? Pelo amor de Deus. Verdade, hein? Ó, tem a velhinha com o gato. Deixa eu ver, tem uma caixa aqui. Acho que ela é só um estilo de desenho. É, legal mesmo. É mesmo que eu adorou o tal Fresh Quest, se não me engano, ó. Tem aqui o gatinho e tem o filma aqui de fundo. Meu Deus, um gato e uma velha. Um gato e um apuros. Preciso resgatar o gato e um apuros. Pra salvar a velha e... Pegar uma motosserra e matar o gato. Porque eu sou burro. Vamos serrar a árvore. Meu Deus, salvou o gato e matou a velha. Olha só o que eu acho. Ele vai pra cima dos objetivos, entendeu? Olha só, vamos pensar, galera. Eu já decifrei como o Feynman funciona. Como que ele funciona? Como que ele pensa na cabeça dele, ó. Vai no próximo desafio aí, Mike. Vou te mostrar, ó. Ó. Eu vou te ver o que vai acontecendo. Ó, ele quer abrir a roda, né? Ele vai abrir o vinho e vai matar o noivo e a noiva. Vamos ver, então. O cara não tem força. Mas ele vai abrir a garrafa de vinho. Fica vendo. Ele só vai pro objetivo e ele esquece o que tem ao redor. Ó. Ah, bê. Ó. Bem na cara da noiva, ó. Ficou olhando aqui. Ó. Ué, isso aqui não tem sentido. Não, ele conseguiu abrir, ui. É verdade, hein? E, ó, foi culpa do noivo. Foi culpa do noivo, hein? Igual só acende o vinho pontar na cara da mulher. Ó, agora tem a criança chorando e a boneca dela. Olá, queridinho. O que você tá precisando? A criança vai cair na água, com certeza. Minha boneca. Agora tem esse negócio aqui que eu não sei o que que é. Um canudinho. Mentira que eu chopei a água desse lábio aqui. Mentira. Não, meu garoto é um super-herói, né? Agora eu pego os pe... Nossa, esse foi bem, Peck. Ah, mas os peixes morreram, hein? Ah, eu sou burro, hein? A vida marítima foi destruída por causa de uma boneca. Ah, isso é... Ah, o galera, sinceramente, hein? Ah, amigo. Os patos, Peck. Traçando a rua. Esperem, patos. Ah, eu perdi esse rapto. Eu não sabia que tinha esse negócio de tempo, mas não, hein? É agora, é agora. Para! Não! Para! Para! Ah, tá, acho que não é culpa do feio... Meu Deus. Ah, não, meu Deus, hein, feio man. Eu tô clicando lá, você não vai, velho. Eu acho que isso aí não é culpa do feio man, não. É culpa do garro que eu não falo, hein? Minha opinião, hein, galera. Meu Deus, acho que tem que clicar aqui nesse tre... Eu tô ficando nervoso, hein? Tô ficando estressado com esse feio man. Tô clicando, eu tô contelado aqui. Entra na frente... Ah, não! Não, 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 não. Não, 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 não. Vou clicar aí, boa, tem que clicar antecipadamente aqui, ó. Tem mais uma vez aqui. Tem mais uma vez aqui. Tem mais uma vez aqui. E mais uma vez aqui. Tem mais uma vez aqui. Aí, galera. Boa, galera. Matei 15 pessoas pra salvar dois palcos. Eu dou esse como objetivo completo. Eu também, esse aqui eu concordei com esse aqui, hein. O cara se acerta lá. Você concordou? Concordei. O teclado do cara é mais pequeno que não sei o que lá. Nossa, tem seis teclas esse teclado, hein? Quando eu clico em F, eu apareço, hein? No filme, aparece quando você clica no F, ó. Cliquei no F. Que que é isso, hein? Qual vocês gostam? O site, mas eu digitou a URL do site errado. Meu Deus. Ah, ô! Ah, ô, esse não é feio. Esse não é feio. Esse não é feio, não. Esse qualquer um faz, véi. Qualquer um faz, véi? Ah, balangando o balanço. Beijando, filme. Ah, que amor. Casal de namorados. Que amor, eu vou clicar nisso e vai se apaixonando, ó. Tô feliz, tô feliz. Ó, senta do lado, véi. O filme tá ficando feliz, né? Empurra o balanço mesmo. Ele vai balançar. Eles vão lançar tão forte agora. Que clichê, ó. Que os caras vão voar lá na quinta dimensão. Eles vão se enrolar lá no balão, sabe? Que nem nos filmes, né? Certeza. Que nem nos desenhos, na verdade. Ele tá de boa agora. Ó, ele tá feliz, meu Deus. Meu Deus. Olha lá, o Fashion Boutique. Uma loja de roupas. E o cara tá meio que tentando comprar com a mulher dele. Tá nervoso o cara da namorada, né? Hoje pra uma mulher dele sair do trabalho pra encontrar ele. Sim, deixa eu ver como eu posso clicar aqui. Tem que clicar no F. Tem F aqui, não? Tem, ó. Olha, o F chama ele, né? O F atirou. Ah, não. Mentira que o filme fez isso. Ah, não, não. Mas ele fez uma coisa boa, hein? Ele se vixou de mulher pelo homem, hein? Certeza que a namorada dele vai ver e vai ficar com ciúmes. Nossa, velho. Nossa, galera. Triste isso, hein? Mas ele tá da namorada dele. Eu não tinha que chamei, hein? É triste, mas que ele ficou triste. Não, não gostou. Não, não gostou. Essa véia aqui nesse carro. Espera aí, espera aí, ó. Isso aqui você quer de tempo? Ah, não sabia, hein? Ó, eu vou furar o pneu, né? Pro cara chegar a tempo. Vou clicar na véia. Agora tem tempo, né? Ó, todo sentido, hein? Como é que tá? O ônibus vai andar mais. Ah, meu Deus, hein? Não, mas é que tá. De qualquer jeito ele sentou, né? Ele ia perder de qualquer jeito. Ué, tá batendo no Justin Beaver, Pé. Que o Justin Beaver. Tão batendo no Justin Beaver? Pode bater no Justin Beaver. Uuuh. Ele fez uma coisa boa, né? Ele salvou uma pessoa em defesa. Por que ele chutou o Justin Beaver? Eu não sei. Ó. Não, Jost, Jost. Tem um carro de ferramenta aqui, Rita. Por que eu tenho que fazer essa coisa escondida? Ó, virou pro lado lá. Conserto o carro. Conserto o carro, Filho, mano. Meu Deus. Que que é isso? Ele fez um outro carro. Ele fez uma moto. Eu também. Filho, mano, tá funcionando, hein? Olha aí, ó, galera. Tá funcionando mesmo, hein? Esse aí foi bom, hein, Filho, mano. Esse aí não foi Filho, mano, não. Esse aí foi... Foi... Apocalipse, foi que zumbi. Filho, mano. Apocalipse zumbi é um eclipse. É, Filho, vai Filho, mano. Pegue sua nave e vai contra o mundo. Ele vai impedir o eclipse solar? Ele destruiu a lua, Filho. Ele destruiu a lua. Tá, pelo menos ele fez uma coisa boa, hein? É, e os pedaços da lua caiu na terra e matou toda a civilização humana. Legal, Joga. Bem doido mesmo. Esse filminho aqui é um herói daqueles bem burros, mas... É legal o joguinho. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Caso tenha gostado, cliquem com vocês, se inscrevam no canal e até mais. Tchau. Tchau.